Oi meus amores, tudo bem com vocês queridinha? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a mana veio trazer uma receitinha babadeira para vocês que é um pâté caseiro de atum delicioso super hiper mega fit né mana? Despica como a mana tá super fit, então é isso, vou mostrar todo o passo a passo para vocês que eu sei que vocês adoram a mana aqui na cozinha né, então bora ver esse babado e a mana vai mostrar para vocês o que ela vai usar né meus amores, é claro que a gente vai usar o que? O que? O que? Tapa Ué queridinha! Vou mostrar a primeira peça que eu vou usar, que eu amo, que eu acho linda, maravilhosa, que é a nossa Tapa Ué prática, inclusive tá sujinha porque eu já ralei cenourinha aqui ó, amo essa peça, inclusive tem vídeo aqui no canal do marido usando ela gente, já tem mais de 30 mil visualizações nesse vídeo dele, que ele gravou fazendo, ralando a nossa maravilhosa, como diz, cenoura né gente, que a gente adora cenoura, deixa eu tampar aqui para vocês logo, já me falando e já trabalhando né meus amores, para não deixar, para não ficar muito longo o vídeo. E aí a gente vai usar a prática e depois a gente já usou o nosso descascador maravilhoso gente, pense num produtinho que eu amo, eu não vivo sem, já tá toda descascadinha e eu guardei aqui, tá vendo ó, mas eu usei essa lindeza aqui, tem vídeo lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, corre para me seguir porque tá babado lá também as coisas, tá gente? Para não ficar tão... Tão demorado aqui esse vídeo, a mana vai logo indo para, assim, tentar ser o mais rápida possível, tá? Então ó, na prática, eu vou baixar vocês um pouquinho aqui para vocês verem o ralando, a nossa cenourinha maravilhosa, querida, e vamos ralando, vamos ralando, vamos ralando, vamos ralando, vamos ralando, vamos ralando né mana? Então meus amores, a mana já praticamente terminou de ralar toda a cenoura, olha só, bastante, 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 e aí ó, bastante cenourinha raladinha, vou pegar aqui a minha pazinha ó, até, já tirei um pouco do molho, que tinha bastante molho, eu tirei, tá? Pra usar mesmo somente o patê, aí a gente tira o quanto é possível tirar do... do... do olhozinho, né galera? A gente deixa só mesmo o patêzinho, tá? Ó, e mexe bastante, eu gosto muito de usar essa... essa maionese que eu acho ela muito boa, eu adoro comer cenoura frua, gente, amo! O uso do pai e o dano, eles estão jogando ali na sala, tá? Não ficou, meninas, olha a gente, tá? Essa maionese, hum, ela é muito boa, eu acho. Existe vários, né? Mas essa aqui eu acho muito top. Hum, ralando toda, desculpa, é o alimento pra mim mesmo, não tem problema. E aí, ó, se já quisesse tá pronto, o nosso patê já estaria, mas é claro que não, meu amor, que a mana vai colocar cheiro verde, bebê. Eu vou pegar o cheiro verde aqui e já volto, peraí. Deixa eu dar uma dica pra vocês, aqui na minha cidade tem um empoliozinho de verduras, que lá só é verduras, né? E aí eles vendem assim, ó, o cheiro verde. Gente, conserva muito tempo, tá? Claro que eu não uso assim, né? Porque quando eu compro eu já corto tudinho, já coloco no jeitorzinho da Tapaué e conserva do mesmo jeito. Outra dica, muito, outra, mega importante pra dar pra vocês, que eu amo, quando eu não quero congelar o meu cheiro verde, eu corto ele todo e ponho aqui, ó, nessa prisma da Tapaué de policarbonato. Gente, dura uns 3, 4 dias o cheiro verde aqui fresquinho, cortadinho, topzinho. Então, se você quiser testar utilizando pra guardar aqui, ó, na prisma da Tapaué, ou em qualquer peça de policarbonato da Tapaué, tá? Ele vai conservar por 3, 4 dias ou mais, gente. É maravilhosa. Então agora eu vou lavar meu cheiro verde e cortar e volto pra mostrar o racinho, bebê. Voltei, mano, mas ai, desliguei aqui, galera. Desculpem. Peraí, que desligou aqui sem querer, foi mal. Foi mal, mano. Tenta fazer um vídeo perfeito, mas não dá, mano. Mano, assim que alguma coisa acontece de Jesus, levanta vocês, que vocês estão muito baixos, ó. Ó, tira o verdinho cortado, aí eu ponho na prisma. Pode pôr no jeitorzinho? Pode, mas eu acredito que, não sei porque eu tenho a impressão que aqui ele fica melhor, sabe? Que parece que conserva mais. No jeitorzinho, eu tenho a impressão de que ele fica criando mais água, sabe? E na prisma, não. Eu adoro já na prisma, gente, sério. Desculpa de nada, obrigada, tá, mano? Ó, aí eu guardo na minha geladeira, ó. E ela é transparente, ela é ótima. Ó. Coloco bastante cheiro verde porque eu adoro, sou a louca do cheiro verde. Vou guardar, ó. Ela. Guarda aqui e já vou pôr na geladeira, que eu já coloquei bastante que eu precisava aqui no meu patezinho, tá? Olha só, gente. Olha que lindo. Gente, dura... Pensa que dá pra durar? Dura não, gente. Come tudo rápido. Marido ama. E eu também, né, querida? Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Eu fiz lá no Instagram também rapidinho, mas aí eu falei que eu ia postar aqui também no YouTube passo a passo. Porque lá eu não postei passo a passo, não. Aí, ó, você pode colocar orégano. Pra quem me pergunta por que o meu orégano é assim, deixa eu explicar. Ó. Não sei se vocês lembram... Deixa eu desligar a luz rapidinho. Não sei se vocês lembram desse potinho da Tapaué do Unicórnio, ó. Essa tampa é dele, ó. Aí eu troquei, coloquei a do orégano na Eli e... Entendeu? Pra ficar rosa. Vocês entenderam, gente? Tinha muita gente que tinha muita dúvida por que que tava assim. Eu só fiz trocar a tampa pra ficar rosa, queridinha. Entenderam, manas? Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Eu tenho vários deles, tá vendo? Vários, vários, vários. E a luz não permite mostrar direitinho. E aí a gente vai colocar orégano, tá? Gente, orégano faz muito bem pra saúde. Depois que eu descobri... Eu sou a louca do orégano. Amo colocar orégano na comida, tá? Ó. E o nosso patezinho saudável, gostoso, está pronto. Vamos. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. O pãozinho. Eu vou preparar tudo e já volto. Voltei, meus amores. Peguei essa minha tigela do Tapaué. Linda que eu amo. Eu cortei o pão de forma em duas partes pra render, gente. Olha. E aí como é que eu faço? Coloco o patezinho. Dele. Gente, fica tão gostoso. De sardinha fica bom, mas de atum, meus amores, vocês não estão entendendo. É magnífico. Deixa eu provar. Hum. Hum. Agora pra eu tapo debaixo da mesa que nem a Ana Maria Braga. Hum. Hum. Façam na casa de vocês e me marca lá no Instagram, que a Ana vai amar ver, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like nesse vídeo. Um beijo. Obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo. Tapaué. Tapaué. Uhul. Tapaué. Tapaué. Uhul. Um beijo, meus amores. E obrigada por me assistir, queridinha. Pataué. Olha, já tô levando. Olha, já tô levando.